Comece olhando atentamente a imagem e tente focar a sua atenção nessa figura espiral De cima para baixo, das laterais até o centro dessa espiral Dessa forma você vai limpando e esvaziando a sua mente e se conectando apenas a essa figura E ouvindo a musicalização e a frequência que empregamos ao programa Acalme a sua mente, respire fundo e trabalhe essa auto hipnoterapia Atente-se como as figuras interagem umas com as outras de fora para dentro do espiral Você pode fazer esse exercício sempre que se sentir atrefado, sufocado, ansioso Sem conseguir realizar suas atividades Sem foco, com dificuldades para dormir ou mesmo se concentrar Só é preciso que você conecte-se com a figura por alguns instantes e ouça sua música ao fundo Essa musicalização é uma frequência que também contém comandos hipnoterapêuticos e subliminares Você pode deixá-la tocando enquanto realiza suas atividades ou enquanto pega no sono Ative seu foco Libere sua mente E cure-se no processo Aos poucos você vai perceber que a minha voz vai se dissipando assim como a sua ansiedade, a sua insônia e a sua falta de foco Todos os meus comandos agora ficarão camuflados através dessa frequência Respire fundo Conecte-se com a programação E até já 3 2 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 9 10 10 12 11 11 12 14 18 19 20 22 20 21 22 22 21 22 22 22 23 22 23 25 24 24 24 25 Amém. 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 Amém.